Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da igreja Pão da Vida, com sede em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Amados, quero pedir a você, em nome de Jesus Cristo, que você se inscreva em nosso canal, que compartilhe esta oração da manhã, pelo menos com mais 10 pessoas. Ajude a fazer a obra de Deus. Você será recompensado porque Deus é galardoador daqueles que fazem a sua obra. E Jesus não fica devendo nada a ninguém. Então compartilhe esta oração, inscreva-se no canal, marque o sininho, arranje mais pessoas para se inscrever, nos ajude a fazer a obra de Deus e você será missionário, missionária do Senhor Jesus. Vamos falar hoje, antes da oração, falar um pouquinho sobre tristeza. Eita glória! Falar sobre tristeza é algo tremendo, né? E nós queremos falar sobre isso. Na Bíblia diz que a tristeza é passageira, não dura para sempre. Salmo 30, versículo 5 Deus também sente tristeza. Jesus chorou algumas vezes no seu ministério e Deus se entristece. Quando está escrito em Hebreus 10, 38 O meu justo viverá da fé e se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele. Onde não há alegria, há tristeza, né? Jesus se compadece de quem está triste. Haverá um tempo, quando formos morar no céu, em que não haverá mais dor, choro, nem tristeza. A tristeza é um sentimento que faz parte da vida de toda gente. Mas ninguém gosta de sentir tristeza. Na Bíblia encontramos muitos casos de pessoas contando suas tristezas a Deus. Até há um livro inteiro chamado Lamentações. Eles não negaram os seus sentimentos, mas eram honestos e puros e pediam a Deus a sua ajuda para ultrapassar essas fases, independentemente das causas. Deus está lá para nos consolar nos tempos difíceis. Ninguém nunca vai estar sozinho, porque Deus nunca nos deixa só. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, vemos que há um tempo para tudo, incluindo a tristeza. Isso também implica que a tristeza passa. Algumas vezes dura mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ela não é para sempre. Por isso, não é preciso se desesperar. Deus promete devolver alegria a quem confia nele e espera nele com paciência, como está o Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Todo crente tem esta esperança. Um dia vamos morar no céu com Deus, onde não haverá mais tristeza nem choro, é o que diz Apocalipse 21, 4. E quando estamos aqui na Terra, temos de lembrar que Deus faz tudo. Até nos momentos de tristeza, Ele está presente para nos dar força. E isso é resultado para que nós venhamos a vencer na vida. E tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, como está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Se sua tristeza dura mais do que o normal, você deve procurar se alegrar na palavra de Deus, nas pregações, nos louvores, né? Existe um velho adagio popular que diz que quem canta seus males espanta. Então, algumas coisas para você ter em mente para fazer quando estiver muito triste. Primeiro, peça ajuda a Deus para voltar a ter alegria. Pode ler o Salmo 51, 12, que fala sobre isso. Procure o apoio de irmãos e líderes religiosos. Não fique isolado. Procure a ajuda das pessoas para que você sinta-se amparado. Não se desespere. Acredite que vai passar. Agradeça a Deus pelas coisas boas. Por mais pequenas que elas sejam, elas serão importantes para você. E depois, leia a Bíblia, ore, procure ouvir a Deus, procure estar com o Senhor, procure se alegrar na presença do Senhor. Vamos ver aqui alguns versículos da palavra de Deus, que fala sobre tristeza. Porque a Bíblia nos mostra que todos nós passamos por tristeza. Mas Deus está conosco para nos consolar. Muitas coisas podem causar tristeza, mas a tristeza não vai durar sempre. Você já falou isso e você já sabe também. Quantos momentos você não passou na vida em que se sentiu muito triste e logo depois viu que Deus chegou e te deu consolação? Salmo 51, versículo 12 diz, Aqui foi Davi, no Salmo 51, logo depois do pecado de Adutério com Bate-seba, o crime premeditado com Turias. Ele sentiu-se muito triste porque Deus revelou a ele, através do profeta Natan, que sabia tudo da vida dele, que ele não ia manter o engano que manteve com as pessoas com Deus, porque ninguém engana a Deus. E ele confessou, contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. E ele se arrependeu muito e por isso foi perdoado. No Salmo 126, nos versículos 5 e 6, está escrito que aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Glória a Deus! Olha o Salmo 6, versículos de 6 a 9. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, e nudo de noite a minha cama. As minhas lágrimas encharcam o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Glória a Deus! Amados, eu quero falar um pouquinho sobre as vezes que ficamos tristes e deixamos de fazer a obra de Deus. Deixamos, deixamos de fazer o bem, deixamos de servir ao nosso próximo. Eu sempre tenho dito para as pessoas que procuram aconselhamento, muitas pessoas que estão à beira do suicídio, quantas pessoas, meu Deus, eu já encontrei assim, à beira do suicídio, falando em desistir de tudo, não, vou me matar, não suporto mais, não aguento mais. Eu disse, antes de fazer isso, torne a sua vida útil, cuide de vidas. E essas pessoas disseram, mas como assim? Falei, olha, existem pessoas tristes, jogadas na sarjeta da vida. Estou falando de moradores de rua, de mendigos, de pessoas que não têm um leito, não têm um quarto, não têm uma família, não têm ninguém. De pessoas que sofrem o desprezo da sociedade, que todos olham para eles de uma maneira diferente. E eu estou dizendo a você que cuide dessas pessoas, procure alimentá-las, procure conversar um pouco com elas, procure falar do amor de Deus para elas, sinta o que elas sentem, pelo menos por alguns instantes, e você vai ver que a sua vida é maravilhosa. E quando você começar a fazer algo por essas pessoas, você vai se encher de uma alegria tão grande, mas tão grande, que você não vai querer parar de ajudá-las. E elas ficaram perplexas, dizendo, é sério, é sério. E eu vi muitas pessoas, irmãos, muitas que atenderam a esse conselho, como a irmã Tereza, lá de Goiânia, a irmã Fábia, de São Paulo Capital, a irmã Lourdes, de Manaus. Essas irmãs começaram a fazer um trabalho maravilhoso com moradores de rua, com mendigos, cuidando dessas pessoas, pedindo roupas aos seus familiares, me arrume uma roupinha para me dar para os meus moradores, arrume, e as pessoas começaram a arranjar, e essas pessoas começaram a fazer, quentinhas, sopas, dar de comer a eles, cuidar deles, e sabe o que elas descobriram? Descobriram Deus através dessas pessoas. Na necessidade dessas pessoas, elas começaram a se sentir usadas pelo Espírito Santo, usadas por Deus, para aliviar esse sofrimento. E conversando com essas pessoas, descobriram que cada uma dessas pessoas tem um drama, um drama, um martírio, uma dor, um abandono, uma história de família, às vezes tão terrível. E ela começou a conversar com essas pessoas, como eu faço com os moradores de rua aqui em Mossoró, converso com eles, conheço eles, os chamamos pelo nome, eles me chamam também de pai, me chamam a minha esposa de mãe, e nós estabelecemos uma amizade com eles tão grande, e isso nos faz um bem tão grande, porque essa partícula da generosidade, essa partícula do amor de Deus está dentro de nós. E nós precisamos vencer a tristeza da nossa vida, sendo úteis, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, porque isso vai agradar o coração de Deus, e agradará também a você, você se sentirá bem. Quando você torna a sua vida útil, você começa a perceber que existem pessoas que dependem de você, existem pessoas que precisam de você, pessoas que precisam do seu sorriso, do seu abraço, sabe, das suas mãos a trabalhar para essas pessoas. E isso vai fazer um bem muito grande, porque existe uma recompensa de Deus para isso. Eu recomendo muitas pessoas, porque a Bíblia está cheia desses exemplos, mas eu recomendo muito Isaías 58, a partir do versículo 6, o jejum que Deus aprova, quando fala que nós seremos um manancial cujas águas nunca faltam. Essa palavra, ela é uma palavra tão forte, ela falou tanto ao meu coração, que eu tenho levado essa palavra a muitas vidas, e as pessoas têm recebido, e acredite, essa palavra tem mudado a vida delas. Eu tenho visto acontecer coisas maravilhosas na vida das pessoas, só através dessa palavra, para você ver o poder que tem a palavra de Deus, como é poderosa a palavra do nosso Deus. Deixa eu ler para vocês aqui. Porque as pessoas têm... Uma hora eu vou falar sobre jejum, porque as pessoas têm uma ideia errada a respeito de jejum. Preste atenção. O que diz essa palavra em Isaías 58, a partir do versículo 6, diz, Acaso não é este o jejum que eu escolhi? Deus está perguntando. Que soltes as ligaduras da impiedade, quer dizer, que deixe de ser duro, coração duro, a impiedade, dureza de coração, não ter piedade das pessoas, que disfarça as ataduras do jugo, quer dizer, que deixe livre aqueles que dependem de você, e que deixe livre os oprimidos, e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, olha, e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Olha o que diz, Então romperá a tua luz como a alva, como o amanhecer do dia, e a tua cura apressadamente brotará, Deus promete até cura, e a tua justiça irá diante de ti, a justiça de quem? De Deus, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, então clamarás, e o Senhor te responderá, olha que coisa linda, você vai clamar, e Deus vai dizer, estou te ouvindo, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui, vai acontecer isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquidades, falar vaidades, se abrires a tua alma ao faminto, fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia, o Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam, meu Deus, que palavra, essa palavra é uma palavra, que diz exatamente, da recompensa de Deus, sobre a vida daqueles, que fazem a obra dele com amor, então eu estou dando aqui, essa dica para vencer, a tristeza, para tirar a opressão da sua vida, para você ser abençoado, em Cristo Jesus, eu quero nesse momento, fazer a oração junto com você, orar pela sua vida, quero orar pelos deprimidos, pelos tristes, pelos abatidos, pelos desesperançados, por aqueles que já não estão mais acreditando em nada, existem pessoas que estão assim, não estão mais acreditando em nada, estão desapercebidas, do quanto Deus é maravilhoso, grande e poderoso, mas estão tristes demais, desesperançados demais, para crer em alguma coisa, vamos orar comigo, ore agora comigo, maravilhoso Pai, Santo Deus, estamos aqui Deus, nesta manhã, na tua presença Pai, Pai nós queremos pedir, que o seu encha de alegria, o coração do deprimido, da deprimida Deus, dos teus filhinhos, tuas filhinhas Deus, que estão desesperançados, tristes e abatidos, Deus, a tua palavra diz, que na tua presença, tem fartura de alegria, a tua palavra diz, que a alegria do Senhor, é nossa força, por isso estamos aqui, na tua presença, meu Deus, pedindo o Senhor, que o Senhor, visite nesta manhã, todo o coração triste, todo o coração desesperançado, Senhor, todos os teus filhos e filhas, Pai, que perderam as esperanças, que estão tristes, abatidos, Pai, eu quero colocar, diante de ti, aquele que passou a noite, acordado, que está ouvindo agora, esta mensagem, este irmão e esta irmã, que desiludido da vida, Deus, já não acredita mais em nada, a única coisa, que tem pensado Deus, é que precisa morrer, desaparecer, desistir de tudo, fugir, abandonar a família, abandonar o emprego, abandonar tudo, Deus, tu és Deus de promessas, e essas pessoas, tem promessas em suas vidas, são teus filhinhos, tuas filhinhas, Deus, que precisam da tua mão amiga, precisam, Deus, segurarem tua mão, e o Senhor na mão deles e delas, oh Pai querido, Deus amado, eu peço agora, que o Senhor chegue com providência, na vida dos teus filhos, que encha eles de esperança, de coragem, de fé, e da certeza dos teus cuidados, Pai, porque os teus cuidados, Deus, é o que importa, a tua presença, é o que importa, Deus, que o teu Espírito Santo Consolador, console esses corações, encha esses corações de paz, de alegria, eu quero também clamar, Deus, pelos desempregados, por aqueles que perderam seus empregos, sua oportunidade, de ganhar o pão de cada dia, quero pedir, Deus, porque a tua palavra diz, em Filipenses 4, 19, o meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus, eu quero pedir, meu Pai, que as necessidades, dos teus filhos e filhas, sejam supridas, Deus, que o Senhor chegue, com a porta de emprego aberta, que o Senhor chegue, Senhor, para encher os armários, de alimento, Senhor, para encher de alegria, teus filhos, que o Senhor os ajude, Senhor, a pagar as contas, seus boletos, os bancários, o financiamento, Pai, tu és Deus de provisão, tu és Deus de providência, tu és Deus grande, tu és Deus que tudo pode, por isso, nós entregamos em tuas mãos, a vida dos teus filhos e filhas, nesta manhã, pedindo a tua providência, Deus, e para que eles saibam, Deus, que a nossa oração, é ouvida nos céus, nós pedimos que o Senhor, tome providência urgente, para que eles tenham, seus problemas resolvidos, a sua alegria de volta, o casamento restituído, Pai, a felicidade, Deus, desses casais, dessas famílias, ajuda teus filhos e filhas, Pai, banha-os com si, o sangue do Cordeiro de Deus, enche-os da tua alegria, afasta deles, Pai, tudo aquilo que não te agrada, dá a eles e a elas, Pai, a alegria de viver na tua presença, Deus, a tua presença, Deus, Deus, a presença do teu Santo Espírito, é o mais importante, que temos na vida, por isso, enche a todos, da tua presença, Senhor, coloca teu Santo Espírito, nos corações, e alegra as vidas, é isso que eu te peço, meu Pai, no nome Santo de Jesus Cristo, entregue em tuas mãos, a mãe de família, a esposa, Deus, que está vendo o seu casamento se acabando, mas tu és Deus que faz renascer a esperança, tu és Deus que faz renascer o amor, Deus, coloca amor no coração do esposo dela, que ele possa olhar para ela e ver nela a tua filha, amada por ti, meu Deus, coloca amor no coração dela, para que esse casamento seja restituído, para que esse amor ressurja, saiu das cinzas, porque tu és Deus que traz à existência, o que não mais existe, tu és Deus da restituição, Deus de milagre, Deus de poder, por isso, eu te peço, meu Pai, visita agora, Deus, os corações dos cônjuges, do esposo e da esposa, que estão pensando em desistir tudo, pedir divórcio, se separarem, ergue, Deus, essa família, repreende, Pai, toda maldade, Senhor, contra eles, repreende toda macumba, toda feitiçaria, Senhor, toda magia negra, repreende toda oração, contrária, Senhor, todo mal desejo, dos corações inimigos, Deus, faz essa mulher, vencer esta batalha, dá ela força, dá ela coragem, dá ela esperança, fala no profundo, do coração dela, meu Deus, para que ela possa entender, que tu és o Deus, de toda a terra, e toda a terra, obedece a tua voz, o universo inteiro, meu Deus, obedece a tua voz, abençoa esta vida, Deus, e esta família, é o que eu te peço, no santo e poderoso nome, do Senhor Jesus Cristo, amém, abençoa esta casa, Deus, esta família, amados, amadas do Senhor, inscrevam-se no canal, do profeta e pastor Chico Chagas, marque aqui o sininho, para você receber as notificações, espalhe esse canal, e amados, compartilhe com as pessoas, eu peço a você, que compartilhe, no mínimo, com 10 pessoas, da sua família, do seu ciclo de amizade, vamos juntos, fazer a obra de Deus, e Deus te recompensará, Deus derramará, do seu trono de glória, sobre a sua vida, em todas as áreas da sua vida, tá bom, é recompensa de Deus, na voz desse humilde profeta, para a sua vida, fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém.